De que Jesus não volta mais, de que arrebatamento não vai ter, de que não existe cidade celestial, não há novo céu, nova terra. Isso é deturpação bíblica. Eu não posso aceitar uma doutrina que diz, irmão, que a Bíblia é um livro velho. Que Pedro, irmão, uma doutrina que diz que Pedro não entendeu a graça. Que embaralha, que fica embaralhando por aí, cabeça de crente. Menino, como eu disse aqui, simples, crente menino. Não posso simplesmente me sentar e engolir de goela abaixo. Deixar que enfie de goela abaixo, meu irmão. Uma doutrina que diz que Maria não morreu, mas ela subiu ao céu, igual Jesus subiu aos céus. Uma doutrina que diz que Maria pode interceder por mim, que os santos podem interceder por mim. Eles até puderam, quando estavam vivos, assim como eu posso interceder por você, e você pode interceder por mim. Mas hoje eles não podem mais. Eu não posso aceitar de goela abaixo, simplesmente calado, porque aquela é a minha religião. Um padre, um sacerdote, um pastor dizer, meu irmão, que quando alguém morrer, eu tenho que acender uma vela, para iluminar o caminho dele para a salvação. Ou que eu tenho que fazer uma missa de sete dias, de trinta dias, de um ano, para ir purgando os pecados dele, lá no purgatório, para ele sair mais rápido de lá, porque isso é deturpação bíblica. Nós podemos errar, e erramos. Nós podemos nos equivocar, e nos equivocamos. Mas, para a palavra de Deus, seu mínimo de temor, colocando a tradição da minha igreja, acima da palavra de Deus, e dizendo que não, os líderes dizem que vão prestar conta, eu não tenho nada a ver com isso, se eu estou ali no meio, meu irmão. Paulo está dizendo, irmão, olha Romano, vai surgir uma doutrina nova, lá no século XXI, uma mensagem nova, isso aqui que eu estou escrevendo para vocês, não vai passar de um livro velho, ultrapassado, o Pedro, sabe o Pedro, pessoal de Roma? O Pedro não entendeu a graça, o João também não, só eu que entendi, tá? Mas isso que eu estou falando aqui, não passa de um jornal velho daqui a alguns anos. Paulo nunca falou isso, meu irmão. Se eu não puder me basear pela palavra de Deus, eu me nego a ter uma Bíblia nas mãos. Se eu não puder me basear pela Bíblia sagrada, eu me recuso a ter uma Bíblia em casa. É o único livro, meu irmão, em que eu devoto total confiança, para conduzir minha vida. Mesmo sendo um livro velho, mas não é um jornal velho ultrapassado, um jornal velho. É um livro velho na idade, mas não velho por ser ultrapassado. Porque a palavra de Deus, ela permanece para sempre. E o próprio Senhor Jesus disse lá em João, ele disse que a palavra que eu não julgo a ninguém, a palavra que eu vos tenho falado, essa vos julgará no último dia. Enquanto não chegar o último dia, essa palavra vai estar valendo. Eu não posso simplesmente deixar que eles peguem a palavra de Deus, e manipulem ela do jeito que eles querem. E me agradando com belos músicos, com belos pregadores, pregadores que nos fazem chorar, que nos fazem sentir emoção.